Os buracos estão espalhados pela BR-135 Do quilômetro zero ao quilômetro 24 São vários pontos críticos na rodovia Além da buraqueira, tem os desníveis da pista Um risco para acidentes Resultado, prejuízo para os motoristas Cortou o pneu, cortou Maurina teve prejuízo com o pneu furado O rapaz aqui está dizendo que nem presta mais o pneu A inspeção com certeza foi embora com essa batida aí Tinha um caminhão na frente, eu não pude desviar Tive que cair mesmo dentro do pneu, dentro do buraco Melhor para as borracharias Que estão tendo lucro dobrado Mais dez pessoas Só ontem, mais dez pessoas Aqui no quilômetro 14 da BR-135 Na altura do bairro de Pedrinhas É o pior trecho Aqui os motoristas que vêm direto pela BR-135 Precisam disputar espaço e vez Com os motoristas que fazem justamente a curva A gente percebe que nesse trecho Os buracos já ocupam praticamente toda a extensão da rodovia A situação é bastante complicada Todo dia a gente sai, quase todo dia Mas bota o lama Quando é com dois dias Ou no mesmo dia as carretas começam a sair E já não presta mais A gente paga impostos Paga todos os nossos deveres Mas nós não somos reconhecidos No período chuvoso a situação piora A água fica acumulada nos buracos Escondendo o perigo Cadê o cara do DENIT O responsável pelo Maranhão do DENIT Seria um irresponsável Para pagar imposto para quê? Para ser palhaço Com um governo desse Irresponsável Por conta da buraqueira Um grande congestionamento Se formou no trecho Transtorno aos motoristas É uma vergonha A gente está há um maior tempão aqui Tentando passar aqui e não consegue Garrafamento é muito grande para aí? Demais A uns três a quatro quilômetros aí para trás Até os retornos Estão em péssimo estado de conservação Caminhoneiros que trafegam todos os dias Pelas BRs Tem as viagens comprometidas Rodolfo, natural do estado de Pernambuco Perdeu dois pneus Lá para baixo está pior ainda Lá embaixo está pior Lá do Miranda por ali Matões ali Está uma tristeza É caindo e estourando pneu direto Agora mesmo cortei dois pneus Está em cima do carro aí Já trouxe para consertar aqui Não tem condições não Está uma vergonha Obrigada